Catanduva, nossa cidade feitiço, cidade querida. São 105 anos de muitas conquistas, histórias e fazendo nossa gente feliz e do seu jeito. Cidade que inspira e nos orgulha cada vez mais em fazer parte dessa história. Parabéns Catanduva, uma homenagem do SBT. E Ikegami, feito pra você, perfeito para Catanduva. Tchau.